A Floresta Amazônica Aqui vivem outras plantas que guardam segredos e mistérios. Estamos falando da Vitória Régia, a segunda maior folha do reino vegetal. Uma planta capaz de crescer até 20 centímetros por dia. E cada disco é uma folha. E cada folha é capaz de suportar até 60 quilos. Uma flor que nasce branca, surgindo lá do fundo, ela abre feminina e branca. E em uma transformação, ela muda de cor e de sexo. A flor branca exala um odor muito forte, um aroma muito agradável, e atrai insetos polinizadores. Durante o dia, ela se fecha, prendendo esse inseto. E à noite, ela abre novamente cor-de-rosa, liberando o inseto já da flor masculina para polinizar outras flores femininas. À primeira vista, parecem apenas folhas flutuantes, mas elas estão presas aqui, no fundo do lago. E eu estou aqui, é bem viscoso, bem lamacento. O pé chega a afundar bastante, apenas as folhas, flores e os frutos flutuam. A parte vital da planta está lá, embaixo da água. Nós podemos ver o pecilno, que é essa estrutura espinhenta, que prende a folha e conecta ela ao restante da planta. E essa é uma parte que pouca gente conhece, a parte inferior da folha da Vitória Régia. As nervuras formam câmaras de ar que permitem que essa folha flutue. Olha como é recheada de espinhos. Embora pareça pequena, ainda é uma folha jovem, essa folha ainda vai crescer bastante. Segundo algumas informações, essa folha é capaz de suportar até 60 quilos. Mas não é uma pessoa em pé em cima dela. 60 quilos, bem distribuídos na superfície da folha. Muita gente deve estar imaginando, por que ele não sobe na folha? Porque se eu subir na folha, ela vai rasgar, ela vai se romper. Porque ele é bastante frágil, sensível. Você pode ver em filmes, você pode ver em vídeos na internet. Pessoas subindo em folha de Vitória Régia. Mas são mitos. Um dos mitos que tem, uma das lendas que existem, é essa. De que é possível andar em cima dessas folhas. Apenas algumas aves aquáticas, répteis, como jacarés também, conseguem subir nessas folhas. E essa é a Vitória Régia. Uma das plantas mais enigmáticas da Amazônia. Rodrigo, e você trouxe o que pra gente aí? Trouxe uma planta pra te explicar. Seja bem-vindo. Tudo bom. É difícil pegar numa planta cheia de espinho, né? Então aqui fica mais fácil pra gente explicar. Olha que legal. A Vitória Régia é uma planta como outra qualquer, só que vive dentro da água e ela não sai flutuando, Márcia. Ela é presa por um talhinho como esse daqui, ó. Só que lá é cheio de espinhos. E aí, as nervuras, que são essas estruturas aqui, fazem câmaras de ar que permitem que a folha flutue. Márcia me perguntou ainda agora se dá pra andar em cima da folha, né? Quem é menor de 60 quilos. Menos de 60 quilos. Gesiel, será que consegue? Não, Gesiel não consegue nada. Deixa o Gesiel. Não mete o Gesiel, não. Gesiel tem tanta raiva. Deus do livre. Mas nem se eu gosto. E pra quem é amazônico, quem é amazônida, vive aqui na beira dos rios, nos flutuantes, vê sempre a aruanãs também que nidificam embaixo da folha, né? Passam de noite, a gente consegue focar. Elas estão ali embaixo, uma série de peixes usam essa estrutura de abrigo. É muito legal. Muito show. Muito show. Obrigada, sábado a gente tem encontro. Sábado tem encontro. Tem uma surpresa aí pra galera, né? Sábado a gente vai ter um encontro especial. Depois a gente vai noticiar nas nossas redes sociais. Fica ligado. Até mais. Tchau, tchau. Olha, gente, hoje tem filme inédito no cine espetacular, Maré Negra, conta a história da premiada, são 12 horas e 45 minutos, conta a história da premiada mergulhadora Kate, que nada ao lado de tubarões brancos, sem o auxílio de jaulas. Mas, após um grande amigo dela ser morto por um tubarão, fica traumatizada e se afasta do mar. Quase um ano depois, ela aceita um passeio turístico com um rico estrangeiro, mesmo conhecendo os perigos do mar. Tem uma palhinha aí pra gente assistir? Roda aí pra mim. Nós queremos nadar com tubarões brancos fora da jaula. E estou disposto a te oferecer 100 mil euros se você mergulhar comigo. Vamos nessa! Vamos nessa! Seguro! Droga! 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 Você viu aquilo? Foi maneiro, vi! Segura a sua respiração e mergulhe nessa aventura. O Cine Espetacular é hoje, às 11h15 da noite. Não percam! Matheus Trindade! Qual é o teu telefone pra contato, Matheus? Você liga no 8139-3797, o telefone do sucesso. O Matheus quer do Japinho 1, meu vizinho! Isso, somos vizinhos. Vocês tocam onde? Cara, a gente está trabalhando, graças a Deus, nesse começo de ano. Voltamos com tudo. A gente tinha dado uma parada, um aninho sabático. Logo após que eu desfiz a dupla... Oxe, vocês já estão ricos pra fazer um sabático, é? É porque eu fazia a dupla com meu irmão Daniel Trindade, parceiro do programa, né? Meu irmão, a gente passou 11 anos fazendo dupla. Só falta ter a credencial, Daniel. Verdade, o Daniel é o cara aqui. Ele que me jogou aqui. É isso. Quero agradecer o Marcelão, que também fez o convite pra gente vir aqui, que trabalha aqui na TV. Obrigado, Marcelo. Esse ano sabático que eu tirei é porque eu tinha acabado de sair da minha adolescência, então eu não sabia o que eu queria. Tá ótimo. E aí eu tirei esse ano sabático pra estudar, pra pensar, pra sofrer um pouco. E hoje eu estou aqui, trabalhando com o que eu gosto, com o que eu sei. Vamos cantar? Vamos cantar. Vamos cantar. São 12 horas e 45 minutos, a gente está encerrando o nosso programa da comunidade. Vamos encerrar com o Matheus Trindade. Não se preocupe que amanhã tem mais. Toca aí, Matheus, vai! Vamos que vamos! A senhora... Fala por aí que não Já quer de pedra seu coração Se na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração Meu corpo era sua dimensão Nós combinado era não ligar Diz aí Tá sentindo falta Da cama, da rodada Da roupa, pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caio na madrugada Fio que tava errada Tá desesperada Prolonga pra me encontrar Bebe, vem me procurar Vem que tem bateu Cidade ao vivo, meu Deus TV e tempo Mas se abasmar É só igualitaria Eu mereço Feito o trem Eu sei que você fala Por aí que não É deputada Conceição